Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fara Duarte, sou corretora de imóveis, estou com mais um imóvel excelente, sensacional aqui no setor André, 3 quartos com suíte, perto de tudo, ali nós temos na próxima esquina, nós já temos o posto de saúde, que é o famoso UBS, o Cades, vamos comigo conhecer essa casa? Vamos lá! Pessoal, olha o tamanho desse lote, esse mato ele vai sair, tá? Semana que vem, mas presta atenção no lote, você vê tanto que é interessante A casa toda na laje, toda na laje, garage coberta para dois carros, gente, olha a madeira dessa porta Que portal excelente, toda na madeira, madeira boa, olha essa sala de TV, gente, uma sala muito grande Olha, já com a luminária, a lumináriazinha bonita, a pintura é tinta óleo, olha o tanto de tomadas, pessoal, que tem nessa casa Olha que tomada bonitinha, tomadinha embutida Pessoal, olha o outro quarto, não sei se vocês repararam, essa é uma casa que não é estilo barracão Os quartos, eles se comunicam, que é igual casa mesmo, né? Olha só esse quarto Gente, janelas grandes Vocês pudessem estar aqui comigo Gente, tão fresquinha que é essa casa Olha esse outro quarto E a luminosidade dessa casa Olha o tamanho dessa janela, olha a suíte Gente, olha o detalhe Dessa serana que estilo partilha Olha o tamanho desse box Realmente é uma casa diferenciada Vamos aqui agora no banheiro social Também trabalhar Bancada no granito Com detalhe também, né? Partilha Gente, quem gosta de uma cozinha fechada Olha que cozinha excelente E toda com revestimento, tá? Porque tem construtor que às vezes coloca só na metade da cozinha Olha o tamanho dessa bancada Gente, detalhe Tô mostrando pra vocês como se vocês estivessem aqui Olha esse detalhe do verão Olha o acabamento Porque às vezes as pessoas não veem o acabamento, né? Então Eu que eu sou acostumada a vender casa Eu olho muito o acabamento Tá? Então vamos agora ver a área de serviço Pessoal, tá sonjinha assim Porque choveu, né? Então não tem como Ó, tem a porta cozinha A gente não precisa abrir, né? E aqui é a área de serviço Área de serviço Espaço pra máquina Gente, e é um corredor de vento Muito bom Eu tô aqui, mas tá ventando bastante E aqui é de frente Ah, deixa eu mostrar pra vocês essa lateralzinha aqui Olha o tamanho novamente Então, você quer fazer uma piscina? Você quer fazer um espaço gourmet, pessoal? Tem espaço Essa casa tá localizada próximo à BR-153 Próximo ao Anel Viário Próximo ao Polo Industrial Esse polo de empresas Próximo à Lustol Tem uma baixada, você já chega na casa Então são três quartos com suíte Mais de cem metros quadrados Você tá numa localização excelente e aparecida Então eu vou pedir pra você Se inscrever no canal Dá um joinha nesse vídeo Tá bom, pessoal? E vamos marcar uma visita Vamos marcar uma visita Pra você conhecer o imóvel Dar financiamento Dar financiamento Entra no Minha Casa Minha Vida Tá? É isso aí Conte comigo Meu nome é Farah Duarte Você sonha, a gente realiza É isso aí